O canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar as notícias que ocorrem sobre a nossa querida irmandade em geral. A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias da CCB, tudo bom com vocês? Mediante esse vídeo que vocês vão ver logo após, nós vamos, depois desse vídeo, nós vamos aqui falar algo em que foi, nessa semana, dúvida da nossa querida irmandade da Congregação Cristano Brasil. Vamos ver primeiro esse vídeo em que foi disponibilizado para a nossa querida irmandade, tá bom, irmãos? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA